Se tu não és mongloide, deves ter autismo, não quer saber de bandeiras, preconceito o teu rei. Que eu o posicionei de uma forma diferente dos outros para poder ter a liberdade artística. Eu não dependo do meu label. Independent. Eu não dependo de royalties. Eu não dependo de views, eu não dependo de likes. Independent. Há uma honra money. Nunca cagues para dentro, o que tens a dizer é diz-me que... A nova geração veio pobre nos aspectos e veio forte noutros. Uma pessoa como eu, extremamente atenta a tudo. Consegues... Eu consigo perceber o que é que é uma réplica de uma influência. Esta é a base para o business. São pessoas que estão contigo a vestir a tua camisola que não vão tentar adulterar o teu produto para enquadrares-te em meios que tu não cabes, brother. Esse é o problema... Estão a ouvir? Enquadrares-te em meios que tu não cabes. Esse é o problema de muito preto aqui na Tuga, brother. Aprender com as lendas. Aprender com as lendas. Como é que é, família? Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um Extraordinários, diretamente de Lisboa. O meu nome é Danilo Castro. Vocês já sabem. Antes de começarmos, não podia deixar de agradecer aos meus patrocinadores. Unitel, NetShows e também a Cerveja Tigra. Nós estamos a viajar ao mundo e a Angola a conhecer angolanos extraordinários ou pessoas de origem angolana com feitos extraordinários. E hoje eu convidei aqui Thelma Galeano, a.k.a. Tequila. Uma pessoa que está extremamente dentro da cultura hip-hop aqui na Tuga e não só. É um homem de várias artes. É um homem de muita influência aqui em Portugal. E eu não podia deixar de ter o Tequila como convidado aqui no Extraordinários. Mas vocês que acompanham o Extraordinários sabem que as histórias são interessantes. Nós vamos viajar desde perceber quem é o Tequila. Se ainda posso chamar Tequila, o Kila, a Galeano, o Thelma. Porque tem muitos alaias, muitos a.k.a.s. Então, mano, bem-vindo ao Extraordinários, bro. Long time no sea. No, long time no sea, bro. Muito obrigado. De skinny nigga para caixas. Pô, não, mano. Agora estou todo leve, todo leve. Como é que estás, mano? Explica aqui a nossa audiência. Isso aqui vai para a Angola inteira através do NetShows. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um ótimo prazer saber que as pessoas estão a progredir. O processo gradual de crescimento é visível. E é saudável, acima de tudo. For real. E gosto de ver as pessoas a crescer e sinto-me bem. E gosto de ver as pessoas bem, a crescerem bem, numa ótima direção, equilibradas e evoluírem em expansão. E estou bem. Equilibrado, mental, físico, espiritual, emocional e financeiramente. Está saindo bem. Brada, aqui no Extraordinários nós conversamos acerca daquilo que é o teu trajeto. Eu sei que tu és uma pessoa extremamente esclarecida em relação a boas de assuntos. A tua energia, a transparência, esse mambo. Comfortable. És uma pessoa confident. Estás a ver? Desde o tempo que eu via no YouTube nos vídeos com o Bob The Raid Senses. Estás a ver diretamente da banda. Com a net ligada no fax. A subir nas calmas. Estás a entender? Tu não sabes o quão longe eu estou a vir, mano. Tu não sabes o quão longe eu estou a vir. Então, quero saber. Quem é aquele miúdo? Porque eu estava a ver um dia ali muito agressivo, mano. Com muito fire. Eu não quero reduzir a tua imagem naquele momento. Mas eu quero que tu nos transportes até aquele momento. Vou te fazer uma breve retrospectiva. Nem mais, nem mais. A retrospectiva que eu posso fazer é de um jovem que cresceu em território nacional. Que, por sua vez, sempre teve um ótimo acesso a todo tipo de cenas. Principalmente a nível de música. Culturalmente também da moda. E, ao mesmo tempo, do skate. Fui muitos anos da parte do skate. E o skate, eu comecei a fazer rap por causa das bandas sonoras do skate. Então, as bandas sonoras, que eram o punk rock, o heavy metal, o boom bap e o rap underground. Basicamente, acabou por definir um bocado a minha sonoridade. E, nessa altura, a afirmação, a affirmative action, era mais do que necessário. E, então, aquela forma de estar, um bocado agressivo, porque o hip-hop transmitiu um bocado essa forma de estar, meio misógina. Tipo, não vou-me abrir, não vou tocar em certos aspectos, não vou ser o homem que vai falar de amor. Ah, isso é muito para as pusses e coisas assim do género. Isso foi uma parte da minha juventude. É claro que as pessoas crescem, amadurecem. E, de certa forma, ramifiquei um bocado a minha cultura, religiosamente, academicamente, todos esses aspectos. E, é claro, que depois isso mudou. Como é que tu cresceste? Como é que era no Cubico? Tu vieste uma família angolana? Vieram para aqui? Quando? A minha mãe era secretária política em Angola e exilou-se cá, derivado do regime. E, de certa forma, o meu pai também era empresário. E três dos meus irmãos cresceram, nasceram em Angola e outros três cá, onde sou eu e os meus irmãos mais novos nascemos cá. Eu sou de Peniche, nasci em Peniche, porque foi onde a minha mãe exilou-se. Quando chegou cá. E, é claro, que sempre foi uma família de muita cultura, de educação rígida. Um país extremamente rígido. A sério? Sim, sim, sim. Mas de muito amor, muito conhecimento e de muita partida. Estes são os princípios que me foram incutidos desde muito jovem e que sempre tentei ramificar isso em todas as áreas. Desde o skate, até à música, até à moda. Tu, mas tu ali eras protagonista ou eras o sidekick? Sempre foste o gajo que estava a ditar trends ou a tua personalidade foi evoluindo para ser protagonista? Eu acho que isso foi inconscientemente. A minha forma de estar sempre foi uma questão de confiança acima de tudo e nunca deixar que secundários ou triciários ditem o meu trajeto, o meu percurso, seja qual for o target. E, de certa forma, sempre foi uma forma de afirmar-me, em todos os aspectos, sem ter que estar a provar nada a ninguém. Inconscientemente isso foi crescendo. Então, quando dizes-me que um gajo é confiante, confiante em todos os aspectos. Gosto de saber o que é que eu estou a falar. Gosto de saber qual é o sinónimo das palavras que eu estou a empregar. Gosto de saber exatamente porque é que eu estou vestido daquela forma. Gosto de saber porque é que não gosto de estar a usar as coisas que todos usam. Gosto de saber porque é que eu quero usar o meu perfume e no perfume do Sasa. Gosto de saber esse tipo de coisas. Porque os meus pais sempre foram assim, estás a entender? E eu cresci ali no Conde Redondo, Baixa, Pombalina, onde não haviam muitos negros. Então, quando cresces ali, levas com uma pressão branca, estás a entender? Que, de certa forma, não é muito comum. Tipo, para saires, andares na Baixa, na década de 80, tens de estar altamente trajado. Leva-nos primeiro para Peniche e depois leva-nos para Baixa. Como é que era? Tu tens crescido em Peniche? Eu não me lembro de Peniche porque sou de lá muito bebê. Ok. Aos dois anos, provavelmente. Mas na Baixa, ah, eu sabia onde é ali na escola do Brasil. E quando dizes Baixa, estás a referir exatamente onde? Rua Conde Redondo, Marquês de Pombal. Se faz favor, editor, por aí, para o nosso pessoal da banda ver onde é que é esse mambo. Ah, certo. E como é que era esse mambo Back in the Day? O Back in the Day era Mega Savage. Ou seja, Mega Savage porque aquela rua era a rua de travestis e prostituição. Ok. Sim, ou seja, o Conde Redondo ali na Baixa sempre foi uma zona que é conotada como zona dos travestis. Sim. Já era. Já era. E depois tens uma transversal que é a rua Luciano Cordeiro, que era a zona dos travestis e prostitutas também, que é na rua do famoso Elefante Branco. Sim. E então, mas, nessa altura, esse negócio era um negócio noturno. Eu sabia porque a minha madrinha tinha uma casa de meninas. Ok. Angolana. Tuga. Não. Tuga. E então, basicamente, eu sabia exatamente o que é que estava a se passar. Oh, cheio. A noite, eu não era a pessoa de sair nem andar assim, epá, só se fosse tentar fora o lixo ou viesse na casa da minha madrinha, quando o meu pai não estava. O meu pai era bom de mão. O meu pai era bom de mão, dava um desfeio. O meu pai não gostava que os filhos andassem, andar assim à toa. Hoje, se calhar, deves pensar como é que deve ser para um homem angolano criar filhos na Europa, naquele tempo. O meu pai, eu hoje posso dizer, porque o meu pai morreu em 92, em Angola, e de certa forma, ou seja, ficou nos incutido exatamente quais eram os seus valores. jovens com educação, com formação, que não fossem rotulados para nichos e tivessem acesso a tudo o que as outras pessoas podem ter, e não por ser negro, não por ser oriundos de... Então, tu nunca te sentiste menos em qualquer sítio onde andaste, na baixa, tipo, eu sou o Telmo e... Essa foi a educação que o meu pai me deu, para eu superiorizar-me, nunca inferiorizar-me. E como é que era lidar com isso no terreno? Porque tu podias sentir-te assim e chegar a um gajo e dizer, ô preto, passa para ali, ô preto, faz isso. Isso foi muito simples. O meu pai sempre educou-nos muito bem, com formas retas de seguirmos a vida, respeitar o próximo, mas também educou-nos à autodefesa, e apanhavam. Sempre fui habituado a bater também, pô. Ou seja, ninguém passava por cima de vocês? Dificilmente passavam assim, tipo, esta história de eu respeito até certo ponto, se tiveres que apanhar, vaso apanhar. Então, baixa, começas a estudar, etc, e entras, e isso, essa não é boa curiosa, porque já falei com o Toy Toy no meu programa, no Defende a Tua Lenda, já falei com o Edipocas, e eles todos que cresceram cá, sempre foi muito na onda de que havia várias subcultures. E dessas subcultures, depois derivam para o hip-hop. Certo. Quero que tu nos dês um contexto, para o nosso público, de o que era esse ambiente, e quem eram esses subgrupos. Pronto, então eu vou te resumir, basicamente, década de 90, saltando 80, década de 90, que é a época que chama-se a Golden Age, que era a dourada do hip-hop, onde a maior parte das pessoas que desenvolviam hip-hop, o rap fazia um rap. Atira-se a isso! Olha o espaço! Vem no espaço! Vamos embora, é de ver o espaço! Havia locais específicos para isso. Soul Factory, Johnny Guitar, Bairro Alto, ali ao pé de Santos. Ou seja, havia locais específicos onde as pessoas iam ouvir, havia encontros de pessoas e de DJs com artistas já nomeados, já de renome, que aglomeravam-se nessas áreas, que, de certa forma, era um prazer nós estarmos presentes, porque éramos artistas emergentes. Eu não sabia quem era artista, basicamente, era o gajo que fazia as minhas rimas. Influenciado pelas bandas sonoras dos filmes de skate e pelo pessoal que morava ali ao pé de mim, que era o Superchore, que era o Wagner, que era o Ricardo Fonseca. E era toda essa malta, estás a entender? O pessoal da PBC, que é Pontinha Bombing Crew, e o pessoal do ECE, que é a Esquadrão Central. Entre o pessoal da Amadora e o pessoal da Pontinha, sempre tivemos assim muito tight, estás a entender? Yeah. E, basicamente, e depois também havia afiliares do pessoal ali de Odivelas. Era pessoal, ou seja, toda a malta gostava de rap e a malta respeitava-os aos outros. Ok. E o que é que acontece? Isso eram coisas que nos aglomeravam nos mesmos locais. E o que é que fazia haver essa união cultural? Um ponto de referência que todas as pessoas saíram, muitos deles saíram de lá, que eram as mixtapes. Que as mixtapes eram, basicamente, os DJs utilizarem música dos outros artistas, americanos, internacionais e franceses e por aí fora, para os artistas nacionais rimarem por cima daqueles beats. E a finalidade era um bocado essa, o que é que tu vais trazer em cima daquele beat que, por norma, nunca ninguém ouviu e que acaba por deixar ali uma marca, uma referência. E isso era o que fazia as pessoas estarem presentes e tipo, é, aquele é o Boss AC, é, aqueles são os líderes da Nova Mensagem, é, mano, aquela... O Boss AC já era patrão aí? E a Amália, mano. Quê? O Boss AC, o Boss AC já é... O Boss AC sempre foi tipo um like, não estás entendendo? Tipo... Mas why? Porque o gajo... Porque o Boss AC já estava há uns anos à frente do rap nacional, o Boss AC já avisava para o stage, o Boss AC já... Ah... As rimas dele, o slang dele, a forma de ele estar já era tipo bem diferente dos outros niggas. Todos eles. E vocês da vossa geração, que é uma geração mais nova do que a dele, provavelmente, já começavam a competir se o Scott é diferente, se o Matt é diferente? Não, 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 não. Tipo, nem era tipo... Nem era tipo diferente. Eu já olhava tipo a boss AC... Com respeito. Não, o pai desses gajos todos. Heavy. Pô, não, não. As mixtapes, os gajos entravam, tipo, o flow dele era outro, o conforto dele era outro. Já sentava no beat diferente. O slang dele, pá, é diferente. Vias que ele já tinha... E já tinhas ali também... Como é que se chamava? Black Company. Ah, Black Company. Black Company. Eu ainda cheguei a apanhar Black Company, a consumir o... E a cena dele também já soava, Bambino, já soava diferente. Mano, o Bambino sempre foi aquele gajo que eu via como se fosse tipo o Older de Bester do Hutenkland, estás a entender? Ué, mano. Então, tipo, a forma de... Tipo, até hoje, se houvesse alguém que eu pudesse dar uma referência de hip-hop, diz-me, olha, se tivesse a dizer que alguém é o hip-hop em Portugal, quem seria? Bambino. For real? Já, mano. Porque sentes mesmo aquele mambo grime dos anos de venda? Não, 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 não. Tipo, tu olhas para ele, ele é rap, sem ter que abrir a boca, estás a entender? A forma de ele estar. Yo, 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 what up, man nigga, cool, man, kill a man, fucking hell, man nigga, fuck... O VZ, normal. Na lontana, don't see ya, my nigga, man, fucking love you. Ela não me engoliu os anos 90. Ela é essa pessoa, até hoje, man. Kill a man, what up, man? Yo, I'm feeling this jacket, man. Oh, shit. Sempre fresh, kill a man. Como é que é? Estás a... Normal até. Nice. Então, vocês passas essa fase dos anos 90, quando é que cuspiste as tuas primeiras 16? Ah, 90 e pouco, 95, 94, 95. Quem é que te posona? Quem é que te disse assim, esse mambo é assim, estrutura o mambo assim? Quem me dava assim dicas era o Super Chore, Miguel Dalmeida, Miguel Fanzoni Dalmeida. É, você fala ainda daqui? Yeah, claro. O Super Chore, man, não faz parte do... Não, não. Estás a falar com o Leiby. Yeah, yeah, yeah. Estás a falar de um dos meus melhores amigos. Estás a entender onde... Ele até hoje está indo contigo? Não, não, não. É meu... Tipo, ma blood. Está e tal. Yeah, yeah, yeah. Normal, estás a entender. E ele é que te posona? Porque ele também já tinha sido o posto meu ano. Ele já estava também à frente. O Chore já estava num game também à frente do meu bem mais high, esquece. Ah, sério? Yeah, era pessoal que já ouvia... Havia um canal que as pessoas ouviam que tinham que pagar quem tinha parabólica, que era o Vivo. Sim. E o Vivo era um canal ao mão que quem tinha parabólica tinha acesso exatamente a isso. Parabólica, aquela que fazia... Exatamente, yeah, parabólica. Então, basicamente, quem tinha acesso a isso... E eu ia, muitas das vezes, ver esses programas para a casa do Chore, porque eu não tinha parabólica. E depois também ia para a casa do Valet também, porque ele também era meu colega da escola e, basicamente, a malta encontrava-se. Você está a falar de legends. Uma legend está a falar de outras legends. Peraí, peraí, peraí. Porque viemos do mesmo meio, brother. Então tu já conhecias o Valet da school? Yeah, claro. Andámos na P de Santanã, os dois, na mesma escola. E havia divisão, tipo, angolanos, guineenses, santumenses, ou era, tipo, somos todos africanos? Não, all africanos. Tipo, não... Não havia divisão? Não, 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 não. Ali era até mais um por todos, não era o outro. Estás a entender, tipo... Bom, e ele, naquela altura... Até naquela altura, onde nós andávamos, havia um dos bairros ali que era heavy, que eram as Fontainhas. Sim. Heavy, heavy. Já, as Fontainhas. E, então, a maior parte do pessoal das Fontainhas estudava nas duas escolas ao lado de uma da outra, que era a P de Santarém e, oh lá, tinhas a quinta de Marrocos, que é em Benfica. E, então, basicamente, aí o pessoal era todo tight. Portanto, quando houve essas empurradas do pessoal de um barro, que era o barro da Boa Vista, que eles juntavam-se para... E quando é que tu começaste a conhecer esse pessoal, tipo Lancelot, etc., que é mais que de Odivelas? Ah, porque eu ia Odivelas andava de skate. Antes disso também... Skate. Sempre skate. antes disso, encontrávamos para o primeiro maior porteiro do Moçul. Espera, já entrava no clave? Maléve, eu sou maléve. Ah, sério? Então, back in the day, você já conseguia bocoar no clave? É, 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 é. For real? É, 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 é. Eu sempre tive um acesso assim, às pessoas, tipo, de frente dos outros. E aí, tu és um gajo que já posso te encontrar no Lux, daqui a pouco vou te encontrar no Luanda, mas daqui a pouco vou te encontrar num sítio de hip-hop, então sempre te movimentaste? Sim, 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 sim. Tu conheces Lisboa na tua mão? isso é meu, eu sou o costura dessas portas. Ou seja, porque também houve um princípio educacional dessas pessoas, sempre fui uma pessoa que me apresentei de certa forma, não era a pessoa que era barrada por ir para ali arranjar confusões ou por roubar aquilo ou fazer aquilo, eu nunca tive essa conotação. Nesse período todo, qual é a tua ligação com a banda? Tu? Sempre. Eu estava a falar com o Toi Toi, aliás, o Eddie estava a falar com o Toi Toi hoje e ele perguntou ao Toi Toi, o povo que cresce aqui na Tuga geralmente é sempre um middle child, porque tu nunca te sentes africano o suficiente, nem te sentes Tuga o suficiente, e o Toi Toi disse não, bro, eu sou angolano, mano. O Toi Toi vem do meio, o Toi Toi é vizinho de casa, o Toi Toi é vizinho da minha família lá no Monte, Abraão. Mas vocês todos se conhecem, ele entra ainda no meu filho, tudo de uma vez, ainda para cima, nesse Toi Toi, aliás, o Toi Toi costumava estar no estúdio conosco ainda, estás a entender, ainda de Brad, um gajo quer começar naquilo e fazer aquilo, tipo... E hoje quantas vezes? Não, tipo, é uma benção, estás a entender, há uma diferença entre eu e 90% dos outros artistas, os artistas, quando vêm artistas emergentes a crescer, muitos de eles ficam muito jealous, invejosos e tal, e aaaah, man, para mim é uma benção, um prazer, conseguir ver estas pessoas saudáveis, a terem meios de subsistência sólidos, individuais, ok? Tu viste a evolução do game, tu sabes de onde é que essa mama veio. Não é isso, eu já estou falando de coisas até mais deep, pessoal, de vez em quando está no estúdio até as tantas e eu quero que eles estejam lá, onde se fosse uma ação das minhas, vais ver que ali não falta nada, desde a comida, a vida, se tiveres que ficar em casa, as entenderem, se tiveres que faltar alguma coisa, deixa esse gajo ali em casa, não, estás em casa, entende? Deixa esse boy em casa, o boy que é que precisa, está faltando alguma coisa, a gajo, toma, depois a moto fala, eu sou esse gajo, I'm a boss, não, real boss, se não é o gajo de, já, ouvir falar, real boss moves, não, real boss moves, o teu nigga está ali, olha, eu fiz disso, não é preciso que toda a gente saiba, eu fiz, tu sabes, não sabes, pronto, chega, é o suficiente, é bom que as pessoas saibam dessa parte, não dá nada para viver, tu viste isso tudo, até hoje faço, se eu pouco saibas, dope, mano, dope, perguntas, ou é de pipocas, porque, então, mas isso também é daquelas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, porque é que o Kila está nessa posição, porque é que, he's so lost, porque é que tu tens tantas bênçãos, bênçãos coming your way, porque tu pões... Porque eu tive três tipos de educação, e as pessoas não entendem, eu tive a educação académica, tive a educação de berço, e tive a educação religiosa, e tive ainda a educação de street também, estás entendendo? Street knowledge. Por isso, yeah, street knowledge, estás a entender? tu quando conjugas, esse tipo de coisas, é uma faculdade que não existe nas faculdades, ponto, estás a entender? E eu sou uma pessoa grata, porque, eu sou uma pessoa que, quando faz o bem, não tu és para ser retribuído, eu fui abençoado, eu sou constantemente abençoado, de várias formas, e feiti os, tipo, acabei de chegar da Paris Fashion Week, em Paris, e falar visitar... Estas irmãos sempre a partirem na mão? Ah, normal, bem ligado, aquele teu irmão de UK? Continua em UK, Aquele é o moniga, bem ligado, ele está sempre, ele está sempre bem ligado, tem que ser, ali também é casa dele, costura para caralho, é o normal, porque nós sempre fomos educados assim, e até vou te dar uma parte, já até política, acaba por ser o nosso pai, a minha mãe, educou-nos de que a forma como tu te apresentas, ou estás, é uma boa noite, uma boa tarde, um adeus, se a gente não tiver que ser. Então vocês todos sempre ligados? A minha família inteira. E o meu pai não deixava ninguém se ir com o cabelo despenteado, creme na cara, a brilhar, penteado, a vestir tipo a camisa, a camisa, porque isso é knowledge, foda-me. Não, mas eu acho que as pessoas têm de perceber, e para nós negros temos de perceber mais uma única coisa, nós já somos negros, onde muitas das pessoas acham que estamos a dar uma oportunidade, as oportunidades não nos deram criança. Sim. Então, para estar aqui hoje, para estar aqui hoje, não te deram nada, tu criaste os meios para atingir essa turma. E o que acontece é que, a indumentária, a forma de tares, a forma que tu te apresentas, o clean, atrai o tipo de target. E as oportunidades, e as oportunidades? As pessoas, de vez em quando, não te dizem na cara, mas o olhar, a linguagem sinestésica, que é o sentimento que transmites, aquela pessoa, vai estar a dizer muito, e estás a entender? Afiana. Há pessoas que não vão falar muito contigo, mas sabes, tipo, a gato, a bec, vão estar lá sempre. Há pessoas que conhecem, estás com elas constantemente, e nunca vão te ter a bec delas, porque é sempre, esse gajo tem boia, vou te lhe ajudar, porque ele já tem tudo. E nós temos pessoas dessas, tu conheces, tu conheces da banda, estás a entender? Por isso, eu sou uma pessoa que antes falava muito, porque era muito mais novo, estava com aquela forma, afirmação, rap, moda, skate. Como o G, o que é que tu me dizes, em relação a essa tua mudança, porque assim, eu enquanto, tipo, eu fiz 30 anos, vou fazer 31, e, eu digo ao Mambo, tipo, eu trabalho tanto, e tenho tantas coisas para conquistar, que eu tenho uma cena, tipo, um fogo interior, que é um Mambo que eu não consigo desligar, I go, ok? Ok. E tu deve saber bem o que é que eu estou a falar. Eu já te vou dar o resto. Pronto. Já vou comentar o que eu preciso. É um fogo que, epá, não para, I just want to hustle. Mas quanto mais velho eu fui ficando, mais consegui começar a temporizar a expectativa da minha entrega, desse fogo, ok? Claro. E quanto mais eu fui temporizando, melhor as coisas foram ocorrendo. Porque antes eu queria tudo já. Porquê? Porque tu foste amadurecendo. Certo. É aonde eu queria chegar. Foste selecionando os teus meios, e então, o melhor advice que eu posso dar, é que tu inconsciente, ou conscientemente, criaste um filtro. Um filtro a quê? Aos teus meios, aos teus princípios, aos teus familiares, porque tudo é toxicidade. E toda essa energia tóxica passa, é transmissível. Está ao teu critério saber selecionar o que é que é benefício e o que é que é malefício. E então, o que tu hoje em dia estás a fazer é uma triagem daquilo que acabou por ser, ou seja, consegues ter a percepção clara daquilo que, esta é a minha meta, sei de onde é que eu venho, onde é que eu estou, por onde é que eu vou. Ponto. Com base nisto, nisto e nisto. Sabes que muitas das vezes as pessoas, quando estão nas suas metas, acham que tudo o que vem é bom ou não. Então, nós temos que dar um... Brief. Eu sou a pessoa que comecei a perceber isso estando sozinho. Aí ia perguntar isso, ia perguntar, e no teu caso? Sozinho. Tu falaste disso. E é sozinho. Sozinho. Tu sentias que passavas uma impressão que não querias às pessoas? Eu acho que eu comecei a perceber quando eu me pus na posição de outsider. Eu pus-me de lado de fora para ver a personagem que transmitia essa mensagem. Porque até eu olhando para ti de fora, hoje em dia eu vejo-te muito mais calmo. Sinto-te. Muito mais tranquilo contigo. Sabes que de vez em quando eu contrei, estás a entender e estás ali, estás num mindset com pessoas que não são tão saudáveis em certos aspectos. Atenção. Eu simplesmente filtrei algumas pessoas da minha vida incluindo familiares e amigos porque eram pessoas que não são tóxicas mas o nível de agressividade delas é savage. Pô, por causa do contexto? Não, tipo, é a forma de estar delas. Tipo, bro, what's up, a gato, olha, tenho uns agalotes para experimentar, tenho duas pistolas para... Heavy, estás a entender? Tenho pessoas assim, amigos meus, aquilo, a colebrasa, estamos a... Cheio. E há vezes, tipo, tu só queres beber um copo, tu não queres esse tipo de sede. Ainda aliás eu escrevi, sometimes you just want to talk shit, não quero ser tão... Entende, mano, mas tipo, é que eu love e está ao teu critério saber selecionar essa parte, saber que aquela pessoa é para estar no bairro, aquela pessoa é para fechar um business, aquela pessoa é para tu irs beber um copo, aquela pessoa é para ir ao cinema, aquela pessoa é para estar em tua casa, aquela pessoa é para estar em todo lado. E se tu não soubes fazer essa filtragem, tu vais ser vítima disso. Porque tu és o que te rodeia. Automaticamente, tu hoje vês-me uma postura diferente porque também amadureci, cresci, houve muitos altos e baixos na minha vida, perdi meses familiares, perdi um irmão, há um ano e pouco, pá, tanta coisa, estás a entender? Mudei de negócios, outros amigos, outros investimentos, outras viagens, preciso de... Eu sou uma pessoa que trabalha bem sozinho. Boa. Porque consigo perceber aonde é que eu estou e para onde é que eu quero ir, porque de vez em quando tantas pessoas a dar tantas ideias de vez em quando, tu é que percebes as tuas capacidades e só tu é que sabes as tuas capacidades e só tu é que sabes até onde é que consegues atingir, porque senão vão-te sugar mais do que oxigenar. E oxigenar-te é obrigatório, tu estás oxigenado, saberes que, ok, ah, um pouco, do que estás, preciso descansar, estou muito, estou mal. Yes. Essa energia sussurradora constantemente, se não soubesse filtrar, brother, acabas velho, cara, vai novinho, estou também, vai abrir, estou também bem fresco. Entende, você está bem oxigenado, mano. Tem que estar, brother, se vai assinar até na alimentação, brother. Sem dúvidas, mano. Há uma das coisas que eu ia te perguntar que era, que eu perguntei, mas acabei por depois não dar seguimento, é Angola. Yes. Sentes-te tu ou sentes tangulado ou sentes-te os dois? Sinto-me os dois, desobrigatoriamente, mano. Certo. Ninguém é só uma coisa? Não, é uma questão, tipo, tens de pensar, eu nasci aqui. Sim. Mas, não sou tu que quer a ser. Agora, é claro que de onde eu venho, com a origem, com a família, com a comunicação, com os princípios e valores que nos são incutidos, está ao teu critério saberes perceber de onde é que tu vens e o que é que tu és. Há pessoas que ficam meio menos confusas. Não, só tu, brother, és o quê, mano? É só eu que está no papel. Vai lá ver se tens os mesmos direitos. Vai lá ver se tens o mesmo acesso. A conversa que estávamos a falar, o segurança faz-me sempre lembrar quando sou português. Não, mas a finalidade é isso. Eu acho que as pessoas de vez em quando vislumbram-se. E acho que tem que chegar a alguém e dizer-lhes na cara que, tipo, brother, não te confundas nem te entusiasmes. Ok? Chegas no stage e a primeira coisa que muita da malta te diz, diz, man, you got money but you still a nigga. You still a nigga in the club. Então, tu tens aqui agora com 700 mil votos o Chega. Mano. Então, o resumo que tu podes fazer disto, lógico e consciente, é que isto foi um processo gradual, lógico e real. As pessoas que estavam dentro da caixa começaram a ser para fora da caixa porque estão alimentados uma falsa esperança e essa falsa esperança é fictícia de um lado mas é real no outro. Correto. É fictícia e tens de contextualizar isso. Então, eu vou contextualizar real porque realmente os votos são reais, são 2,95 euros que eles ganham por cada voto em euros. Cada pessoa que vai votar, sim, sim, ao final de 4 anos vão ser 61 mil euros pelos dois partidos e depois tens um fator que é o fictício. O fictício porque muitas pessoas não o são e nem têm a noção de qual é a base desse partido mas estão alimentados é uma esperança de melhoria. Porque tens as pessoas que inconscientemente vêm com a conversa de, mano, devolvam Portugal aos portugueses. Isto nunca foi dos portugueses, moco. Ah, e somos patriotas e tu vês essas manifestações tipo mesquinhas e de gente baixa. Mas sentes que antigamente as pessoas estavam mais presas nesses conceitos e hoje sentem-se mais à vontade para dizer essas coisas? Covid. A tua resposta é Covid. A resposta é a frustração. A resposta são as depressões. A resposta são os desgastes físicos, mentais, emocionais que as pessoas realmente acabam por refletir e tentam descontar nessa mesquinice. Eu vejo que isso é... Já eram inseguranças que estavam atacadas. Não, isso é reflexo de baixo nível. Estás a entender? Qualquer pessoa nas suas plenas faculdades mentais não vai tentar e votar num partido à espera que aquela pessoa vai voltar para a sua terra porque eu tenho mais espaço e roubo uma oportunidade. As oportunidades não se roubam, criam-se. E nos dias de hoje tu tens de ter a percepção do que é que tu vai estar a fazer porque isso vai ter repercussões no teu futuro. Changing strokes. The changing strokes. Tu chegaste a uma altura, entraste para o rap e fizeste aquilo muito bem e começaste a atingir um sucesso muito grande. Com esse sucesso começam a aparecer várias pessoas, como tu disseste que algumas tiveste que conseguir. Isso é a importância natural da vida. Como é que tu sentes que hoje olhando para trás e continuas a ter a tua carreira, como é que tu olhas para ti no game do hip-hop Tuga primeiro e em segundo o que é que tu vislumbras para ti dentro da carreira musical still? Porque eu, por exemplo, quando falo como eu de Reptile, eu digo... Oh, o meu Tile, melhor chegar ao meu amigo de Reptile. Não, minha nigga. Eu digo ao Tile sempre porra, bro, esse teu último álbum teve oito faixas das quais eu estou sentindo do sentimento do Rick Ross. Eu vejo maturidade na tua música e eu ouvi uma música tua de tua última obra que é uma cena romântica que eu... Epá, não estou a me lembrar do título. Tu deves saber qual é que estava em todos os charts da Apple Music e eu estava a sentir o mambo tipo, porra, esse nigga está a fazer um tipo de música que é uma evolução a maturidade musical. É a maturidade musical. Leader, brother. Então, tu tens aí duas questões. A primeira é como é que tu consideras que foi a tua carreira estar certa aqui e daqui para frente? Ok. Eu acho que foi uma carreira sólida, consciente, que de certa forma oscilou um bocado porque houve períodos de um nível de exigência, de um critério de exigência tão elevado que acabou por não saciar os meus... mas eu sou uma pessoa extremamente exigente, estás a entender? Eu escrevi para 5 revistas, era comentador de rádio, tipo, sou colecionador, ainda agora gastei para uns 300 e tal pós, sou em CDs, sou um gajo que ainda coleciona CDs, gosto do formato físico, eu coleciono sneakers, sou sneaker freaker, sou ensinador, estás a entender? Quero falar de música, falo com o pai, quero falar de sneakers, falo com o pai. That's my shit. Yeah, yeah, a real leader on that, e de vez em quando a questão de tipo, ah, gaste a sermão não, tipo, pai nessa merda, ok? Tipo, quando sabes das coisas, tu não vais ver o Cristiano Ronaldo a dizer, ah, o jogo mais ou menos, ele é o pai daquela coisa. Então, tipo... Então tu és Cristiano, não és Messi? Não, eu sou Cristiano Ronaldo, mas também sou Messi, mas nenhum deles me dá dinheiro, foca ao dizer... Real talk, real talk, mas aprecio muito o Cristiano, não só por conhecê-lo pessoalmente, porque ele era colega desse meu irmão, em que eras? Mas é o que então, brada? É o que então? Então, mas ele andava lá em que eras, eles estavam lá ainda na escola de formação do Sporting, eles eram colegas do meu irmão, um dos meus irmãos César, é grande amigo do Cristiano ainda. A sério? Ah, claro. Quer dizer que a tua gata está no teu bolso. Não, mas na moto eu conheço, só que we don't be cried. Quer dizer, são... Real talk. Entende? Real talk. Real talk. I know everybody, mas I don't be cried, boy, we speak of money. Mas há people mesmo que querem que le dick ride para se sentir bem. É, mano. E tu não estás para alimentar esse mambo. Mano, eu sou bem, sou um homem, também tenho a minha dick, bro. E há mãos, eu entendo. E há mãos, mas a questão é que há pessoas nessa forma de estar que precisam disso para se sentir bem. A carreira, estavas a dizer, sólida. Sólida, e de certa forma tu acabas por ditar outro tipo de coisas na tua carreira que a outra hora eram lacunas, não tinhas, não fizeste, ou seja, fiz música com tantos artistas e entrei em tantas coisas que tinha que elevar a fasquia. Foi o que me fez assinar contrato com uma label internacional onde saiu Jay Dilla, Mad Lib, Will.i.am dos Black Eyed Peas, que é a BB, o meu último álbum foi editado pela BB, Barely Breaking Even, uma editora icónica onde saiu o álbum do Jay Dilla, Rest in Peace. Rest in Peace, tem Dilla. Então, para um Tuga angolano sair numa label dessa é um feito, mas tive menos props aqui dentro mais props de fora. Para mim, eu vejo Straight Jealousy. Entendes? E os props que eu tive foi porque tenho uma equipa que trabalhou para realmente dar essa visibilidade. Não a nível de rappers em si, estás a entender? Porque começaram a ver, ok, e fui buscar um producer diferente do meio alternativo que é o Fred da Orelha Negra, filho do Caluto, Chutes e Pontapés, que é producer e drummer, um dos melhores drummers aqui da Tuga. E eu sei que ele tinha talento então coordenei um álbum para fazermos uma sonoridade o problema é que... E também o link, claro, mano. Também tem o business. Tinha o business, mas eu não vi tanto business porque eu não conhecia. Ah, foi coincidência? Não, ele é que me convidou para ir ao estúdio, estás a entender? Então, na cena de ir ao estúdio, deixa-me ouvir. O universo trabalhou? Ah, mas eu não gostei nada do que eu ouvi dele. Tipo, no início não houve aquele link assim porque ele estava para mostrar coisas que não eram para mim, coisas de buraco ação do sistema, e de blaia. Ah, e começaste a sentir tipo, mais ou menos... Tipo, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa muito frontal e direta, brother. Eu não sou o gajo de crime. Point blank period. As pessoas dizem aquela meia arrogante. Não, brother. Eu acho que é mais fácil o relacionamento se tu disseres, brother. Eu só não gosto. Mas tipo, ah, mas toda a gente gosta. Eu não sou toda a gente, brother. Tipo, usa o que quiseres, faz o que quiseres. Eu não sou toda a gente. Eu gosto daquilo. Tens? Não. Still friends. Mas, yeah. Pá, então ele teve que ir a uma pasta específica, buscar umas coisas que ele se chamava de atrofios. Foi dali de onde saiu o meu primeiro single 90s. Eu disse, brother, é isto. E a partir daí coordenou-se as coisas. Estás a entender porquê? Atrofios. Que era tipo, já o mambo dele. A viagem. Os calum do dedo. Era já a viagem dele. Ela pensava que ninguém ia querer aquilo. Sem saber. Com o i do atrofio está aí. Não, porque a visão está aí. Eu sou produtor executivo. Eu gosto de ver o que a maior parte das pessoas não vêem. Não vê. Tipo, imagina. O Sam e o Valete consideram um dos melhores guys a selecionar beach. A&R. Yeah, boy. A&R. Perguntas ao regulo ele vai dizer, o Killa pode-me fechar o álbum. Normal. Eu sou esse gajo. Beat picker fodido. Não, sou esse gajo. Eu tenho o meu time de producers hoje em dia. Eu tenho o meu time de producers. Eu sei exatamente o que é que eu quero. Eu não ando à procura de beats. Tenho beats à voltada. O que é que tu sentes do hip-hop agora? Quando tu ouves tipo o G-Signs, quando tu ouves estes miúdos todos da nova escola. Sem finalizar o meu raciocínio. Desculpa. Não, termina, termina. Então a finalidade é que eu o posicionei de uma forma diferente dos outros para poder ter a liberdade artística. Eu não dependo de uma label. Independent. Eu não dependo de royalties. Eu não dependo de views. Eu não dependo de likes. Independent. Hama on money. Yeah, bro. Eu pago toda a gente que trabalha comigo. Eu pago todas as pessoas. Eu pago o que tem que ser feito e no final eu é que tenho que prestar contas a mim mesmo. É a maneira que eu penso, mano. Então, brother. No boss. Hama on boss. Yeah, no boss. Por isso, o que eu faço hoje em dia é coordenar e dirigir pequenos artistas e compor. Eu sou ghostwriter. Eu faço isso para outros artistas também. Dope. Isso é um dos teus rassos. Yeah, yeah, yeah. A long time. Isso é um dos teus rassos. A malta é que não sabe mas faço isso há algum tempo. E a minha pergunta o meu falopo a pergunta que eu fiz foi tu agora és um OG. Como é que tu tu viste o game? Tu és daquele gajo que é middle child. Tu viste os mais velhos. Exatamente. Agora tem os mais novos. Não, peraí, peraí. Props. O middle child é exatamente isso. Porque eu não sou o gajo como sou no hold sou o gajo que comecei no meio e tu a catapultar para o Neil. Of course, bro. E tu és middle child. Então tu apanhaste as duas gerações e tu consegues ver tipo porra. Nós estávamos ali. Mas é a primeira pessoa a dizer-me essa cena é mega charalta. A maior parte do people é assim como é que é o G.O.G. mas não sabe fundamentar. Não, tu tens os mais velhos que contavas a citar e agora tens esses novos pontos. Porque eu não comecei a fazer na altura que o boss acessia os líderes da nova mensagem. That's what I'm saying. Mind the Gap e outro people fazia, boy. Black Company. Eu não comecei. Aliás, tu ainda os viste a fazer o mamba? Eu era fan deles, boy. Estás a entender? Eu ouvia, estás a entender e tentava perceber o what's up. Estás a entender? Tipo, tenho essa capacidade e acho que se eu consigo fazer tão bem é o melhor que aqui. Mas deixa-me upgrade-me. Upgrade, yeah. Upgrade-me. Viste o mamba acontecer e agora vejo esses miúdos a virem numa dinâmica diferente. Eu sei que estás feliz por eles, mas eu quero aqui já a tecnicidade porque eu sou um hip-hop head escondido. Eu conheço. Eu conheço. Eu sou um hip-hop head então fala-me da parte técnica. Eu ouço os tipos cores diferentes ou isso tipo flows diferentes. Vou te fundamentar. Of course, eu gosto de boom-bap rap. Eu gosto dessa evolução toda. Mas também quando eu sou às vezes um bom trap eu também sinto tipo oh shit. Ou quando eu sou um toito e um g-sun a fazer aquelas mudanças. Me arrepia. How do you feel? Bom, primeira coisa. Eu vou te dar o paralelismo das gerações. Geracionais. que é a nova geração veio pobre nos aspectos e veio forte noutros. Veio pobre nos aspectos porque realmente a mensagem passou a ser terceirizada e eu comecei a fazer rap por causa da mensagem. Veio forte porque eles já veem com uma dinâmica de acesso que outrora nós não tínhamos. Que é a internet. Que é o acesso à musicalidade. Onde faz o download onde ouves A, B e C consegues ter fazer downloads de beats onde podes treinar a tua cena completamente à vontade e podes beber de outros artistas. Gravas um bico rápido. Normal. Mas há um problema grave. Uma pessoa como eu extremamente atenta a tudo eu consigo perceber o que é que é uma réplica de uma influência. E há demasiadas réplicas com misturas de influências. Eu consigo ver o que é que ele bebe o que ele está a fazer de onde é que aquilo veio e eu consigo perceber isso. Estás a entender? Então, eu sou a pessoa que apela mais à criatividade que requer mais tempo para trabalhar a sua mensagem do querer ir com muita sede ao pote e de vez em quando só estás a fazer o que os outros fazem. Eu lembro inafinil. E tu dizeres isso pode rub os desatentos e os maldosos como are you bitter? Porque, diga, quando nós estamos a ficar mais velhos e quando tu fazes uma crítica à nova geração e eu também já estou a começar a passar por isso você só não está a falar porque ele tem um milhão de views. E tu ficas às vezes tipo, não, I'm really a fazer uma crítica de alguém que está no game e que está a ver o mambo. Eu vou matar isso bem rápido. Teste dizer ao gajo de um milhão de views parar de me bater na porta para pedir para outra coisa qualquer. That's a fact. Todas essas pessoas ficam a falar dos... Bars! Bars! E o filme. Ok? É que essa questão dos milhões de views... Tem que ir à fontes. Não, brother. Eu acho que eles têm que começar a ver outras fontes de capitalização. Se acreditas exatamente nisto, a opção B existe mesmo em caso da... A falhar. Então, o meu advice para todas essas pessoas e wannabe stars estão a bater agora possam ter bons advisors. Bons investimentos para dois para amanhã não terem vigo voltar a bater outra vez a porta do Kila porque não tem o mesmo. E eu também já penso assim. E eu até vou dizer mais uma coisa. Ainda há um ano ou dois eu estava a falar com o AC e o AC disse assim, brother, man, o AC também é outro que as duas continua sempre para ajudar a imensas pessoas. e da outra vez estávamos a falar nisso e ele disse assim, brother, já ajudei muitas pessoas e eu sei que também tu és assim, bro, mas... Sabes por que é que eles batem a tua porta? Porque eles sabem onde é que é a tua porta. Sabes por que é que eles não batem a minha porta? Porque eles nem sabem onde é que é... Onde é que a minha porta é? Estás a entender? A interpretação is fucking deep. Eu gosto de falar coisas sérias. Tu tens de pensar que de vez em quando as pessoas habituam-se à ajuda. Dá um bocado de óleo de palma. Ah, preciso de um pouco de farinha, brother. Dá um bocado de óleo de palma. Mas, brother, estou farto de dar óleo de palma e farinha. Quando é que tu arranjas um mofetezinho, uma bocadinha qualquer? Boy, get your fucking thing. Get your right. Eu também quero te ver bem, boy. Não é só toda hora bater a porta para te levantar. Porra, está aqui a cana. Vai piscar. Não tejas toda hora a pedir peixe. Estás a entender, meu? Então, acho que este é o primeiro advice que eu tenho que dar a todos esses artistas que se vislumbram. E para te dizer até mais, durante este confinamento, durante estes dois anos e meio, houve muitos sacos de comida serem do lado de casa. Não interessa porque eu não tenho que falar de ninguém. Mas é só para contextualizar que, infelizmente, a música é boa para os outsiders e para o show off. Mas depois, let's talk no real thing. Estás a entender? Who are really eating? Tens carros e se eu comete gota. Who are really eating? I'm telling you facts. Eu nunca te vou deste... Nunca vais ver o Kila nessa posição. Porque eu preparei nessa posição há alguns anos atrás para nunca ter que vislumbrar-me com views, likes... Tudo aquilo na base dos princípios e dos valores que os cotas deram lá atrás. Obrigatoriamente, mano. Claro. Os meus pais nunca foram pessoas de andar a bater à boca. Ou seja, nós como também tínhamos muito, estás a entender? Não vou dizer muito, mas tínhamos o suficiente para nós. Sempre foi nos encontrar desta forma de ajudar o próximo. Mas da mesma forma que dás, tens de saber cortar porque tens dois tipos de pessoas. Tens os doadores e tens os sugadores. Se tu não estabeleces limites aos sugadores, eles não param de sugar, brother. Não é tipo, as pessoas vão sentir pena do quilo. Não, o quilo já deu muito. Amanhã estão aqui de novo. Brother, man. Lembra esta loja lá na baixa? Sim, claro. Man, havia vezes, mano, que havia pessoal que me pedia coisas lá na loja sem massa. Eu sabia exatamente que eles não tinham massa. Mas por uma questão de princípio ética e educação, eu facilitava, brother. Não esquece, final do mês, já, brother. Já. Não é passado seis meses, brother. Fica assim. Eu já paguei no mês porque tu falhaste. Sim, sim. Mas tive que esperar seis meses para tu me pagares. Não era a mim. Isso mostra-te muito. Isto mostra-te muito. empregado. Sim. A sociedade ensina-te a tu seres uma pessoa que realmente tem que terminar os estudos, vais trabalhar, tens a tua família, compras o teu carro, menos que fuck all, deixa eu dar uma ganha-me a minha mãe ou o que eu quiser. Entendes? Isso é o tipo de coisas que a sociedade não te inculta. És tu que tens que fazer uma triagem dessa parte para perceberes, tipo, ok, chegares a uma idade, afros, como é que é? Um casas. Os putos. Não sei quem nos digo mais. Brother, mas eu não preciso, tu é que faz pagar. As pessoas ficam mal fracas com o sobrinho. Ficam muito mal de esposa. Não, 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 mas eu digo isso na cara, lá em casa. Final de semana. Telmo, como é que é? Não dá uma pena nada, filho? Não, não sei o que dizer como é. Vais, 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 pagate. Mete só um pouco. Aquilo é tirar estalo rápido. Rápido? Sabe por quê, boy? Porque tu não podes entrar também nesses africanismos. Sim. Sim, 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 eu percebo. Ah, sim. Essa pressão social faz a força. Não, acaba por ser um déficit no teu bolso, brother. E muitas pessoas fazem porcaria e ficam infelizes por causa, vivem infelizes por causa disso. Mano, porque hoje em dia as pessoas têm falta de carácter, brother. Isso irrita-me seriamente, meu. Estou-te a dizer uma coisa que me irrita seriamente. Um não para mim é um não para ti, brother. Eu não posso dizer para ti sim, para mim. Ah, o gajo pediu-me dez e eu dei e fiquei sem nada. Estás-te a rir, mas quando tu fizeste, brother, tu dizes-te lhe dado cinco no mínimo para ficar com cinco. Então, não posso dar e não dou. Sim, não és obrigado a dar nada. Mas chama-se carácter, brother. Tu dizes não é porque tu estás nas tuas plenas faculdades mentais que não tens capacidade para tu poderes fazer aquilo. Porque senão vais por outras pessoas em risco ou mesmo tu mesmo em risco. Como é que és facilitar tantas outras pessoas que depois tu é que vais ser o maior lesado? Isso é o mínimo exato. Lesados do BES até agora não foram. Ah, 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 ah. Eu não tenho cara de BES. Então eu não posso ir lesado. Eu sou uma pessoa que tenho a minha consciência. Eu sou uma pessoa que gosta de dizer as coisas como elas são. E as pessoas têm aquela interpretação. Ah, se é arrogante, se é amado. Não, brother. Eu só disse aquilo e não estás parado a ouvir. Nesses meios e eu estive aqui 10 anos a estudar e a morar em Portugal eu nunca me senti confortável cá porque nunca me conseguia enquadrar nos meios sociais portugueses. Quando eu achava que isso era normal uma coisa era vir cá de férias. Sim. Quando ainda tinhas aquele teu time de... Yeah, é. Aquilo para mim foi uma experiência brutal como eu estava até dizendo um bocado. Eu sei, eu conheço. Porque foi uma escola que hoje em dia deu umas bases que eu precisava para ter a minha empresa a correr bem. Estás a ver? Claro que sim. E nós saímos de muitos... Ou seja, desculpe interromper. Espírito empreendedor. Saímos de muitos para poucos para quase nenhuns para estar a mavera aqui. Ótimo. E... Isso foi uma filtragem. Esse é o movimento da vida. Não. Esse é o movimento da vida. Isso é o princípio da vida para quem tem esse princípio na vida. Sim. Porque há pessoas que acham que manter essas pessoas por perto realmente é um benefício sabendo que isso não está a trazer nada de novo para além do buraco. No seu bolso, na sua carreira... Não vão chegar lá outros não. E o meu ponto era relativamente a isso tudo que é... Aqui em Portugal eu sempre senti muito que eu era tolerado e não aceito. E para hoje já. Então, acabaste de dizer tudo. Isso é um princípio básico que as pessoas têm de perceber aqui em Portugal para qualquer pessoa de qualquer etnia. há uma diferença que aprendam a ser... a distinguir a ser bem-vindo e ser tolerado. O ser bem-vindo é quando as pessoas recebem-te com amor com gratidão e respeitam o teu bolso a tua profissão a tua pessoa. O ser tolerado é porque simplesmente só vais chamar um consumidor e as pessoas pronto. Está a consumir deixa-lhe entrar. Correto. Então, essa é a diferença se calhar para tu estás aqui hoje. Correto. Para tu selecionaste o teu meio até veres aonde és bem-vindo e não ser tolerado. Certo. E então, quando eu estive aqui sempre senti-me tolerado e senti que eu tinha muito amor para dar às pessoas porque eu estava vivendo um ambiente em Angola de muito amor e confraternização. Mais caloroso. E depois também naturalmente eu era conotado como sendo um puto angolano Betinho filhinho do papai que tem dinheiro para gastar. Então, o tipo de pessoas que vêm à tua volta mesmo portugueses naquela fase e contexto que nós vivíamos do boom do petróleo em Angola naturalmente trazia também algum tipo de energia negativa. Bom, nesse sentido eu pergunto a ti a pergunta que eu faço a ti é tu enquanto um português negro cresceu cá como é que tu andas nas lides portuguesas brancas sentindo-te confortável e aceito ou não és aceito? Como é que tu geres isso? Porque eu sinto que o português branco típico fala uma língua diferente de mim não sei se sentes isso é porque eu tive que há 10 anos a piada que eu faço ele não acha graça a piada que ele faz eu não acho graça a maneira dele de vestir ele quer trabalhar comigo e me dizer mó preto eu não sei quando é que aquele mó preto é ofensivo não é? Então eu gosto de sentir que eu entendo as coisas a palavra a carácter de onde é que vem porque eu consigo ver exatamente avaliar o comportamento a linguagem gestual do olhar tudo exatamente quando é para ser humilhado e quando é de uma forma heroína a ironia da cena da palavra não é preto como são brancas não sei o que mais mas tu aprendeste isso é isso que eu quero saber eu lido no meio do cinismo ok mas isso não te consome? não isso não me consome porque eu filtro as pessoas isso é exatamente quem é que as pessoas têm que dizer e com que termos têm que dizer e aonde é que têm que dizer e porque é que têm que dizer porque há coisas que eu corto logo brada o meu nome é telomagliano ok mas brada não brada estrada-se o ambiente brada eu sou bom a achar ambientes porque as pessoas querem achar que tu és sempre o bobo da corte e eu sou alto não sou o corcunda de Notre Dame uma pessoa que consegues me ver ao longe entende? por isso é um meio de cinismo as pessoas de vez em quando estão ali porque sabem que tens alguma coisa para oferecer ou quer alguma coisa de ti ou realmente tens uma mais-valia naquele meio ou porque realmente eu tenho a noção exatamente do que eu sou a mim quando me convidam para estar em galas quando me convidam para estar em alguns eventos não é simplesmente porque aquele é mais um negro é porque já sabem a minha forma de estar gostam da minha imagem respeitam o meu trabalho porque realmente sou uma mais-valia para aquele meio certo ou eu há alguns anos atrás proibi 80% de casas de me convidarem para ir aonde eu não pudesse entrar vestido como eu quero aquilo a passar aí não, não, não não, não não, não não passo a minha festa não, mano os portugues são os gás maturos todos mal vestidos e têm a dizer que eu tenho que ir assim, assim, assim não, eu não vou mano, mas eu vou-te para os caras não, eu não vou por isso eu não deixei de ser à noite por não ter onde ser à noite porque eu saio à noite onde eu quero por isso eu vou muitas vezes ao Lux ou ao Dogs porque sou amigo da casa entro como eu quero estou como eu quero tenho a noção se está lá com o touco o que é que aquilo significa não vou para ser barrado de lado nenhum nem me sujeito a essas coisas então é claro que tu hoje em dia tens de te posicionar porquê? porque há coisas que as pessoas querem que esteja lá o tal filho do tal que remete ao núcleo tal e é um benefício estar ali a dizer que esteve lá filha do tal da Angola mas ela tem dinheiro porque vai ver que ela está financeiramente posicionada entende não é porque ela mas como é que tu Telmo lidas com isso como é que tu te movimentas como é que tu faz essa gestão tu já nem sentes já nem ligas isso não, não, não porque eu passei isso à frente já eu para além de superiorizar nessa parte eu tenho uma equipa que trabalha comigo estás entendendo e basicamente tenho um manager só há coisas que me convidam esquerda trata ali brother trata tu vê se aquilo é bom para mim eu próprio vejo eu vou ali ok, make sense e eu digo olha, eu quero ir ali e ele próprio vai me dizer olha, deixa-me ver se aquilo realmente e de vez em quando diz-me brother aqueles gajos pode não estar não, não, não odeiam-te só que na cara aqueles gajos odeiam-te mas precisam de isso só que como estás a bater como acabaste de ser o gajo da GQ como estás a passar na rádio tal com isto cá então pá, malta como é que foi isso da GQ e como é que te tocou I'm still surprised by the way tipo é um feito para todos nós onde primeiro nigga com 10 páginas Marisa teve duas páginas atenção entende-se onde posso dar uma entrevista posso expor eu na minha íntegra não mascarar-me ali disseste o que tu quiseste não, não, não há entrevista direto estás a entender filmámos entrevista visual onde podes ver no site muito simples a folha de regras quando tinha alguns apontamentos para não distrair o foco da gravação egos na porta e depois tens também a revista em si estás a entender aonde servido o modelo porra, grande mambo quero autógrafo na revista eu hoje queria fazer uma revista não, não, não que eu já nem tenho eu comprei 25 revistas tens que pensar que são quase 200 páginas em revistas só para oferecer a família a tia irmão irmão toda a gente já nem há em quiosque não estás a esgotar em badalados isso é ótimo mas o feito não sou eu o feito é de uma equipa que eu tenho tens uma grande equipa não que consegue ler esta é a base para o business são pessoas que estão contigo a vestir a tua camisola que não vão tentar adulterar o teu produto para enquadrar-te em meios que tu não cabes brother esse é o problema estão a ver enquadrar-te em meios que tu não cabes esse é o problema de muito preto aqui na Tuga brother e é por isso que muitos deles acabam lá fiquei farto da Tuga porque não sei o que porque é esmascarado de palhaço e achava claro que sim e depois me antive lá me tiraram foto apareceu A, B e C brother just one more guy quando apareceu a febre dos angolanos aqui em Portugal tu sabias que aquilo era temporário? obrigatoriamente porque muitos primos e mais familiares da mesma situação antes de chegar a essa febre ou seja tu sabias posso dizer uma coisa eu sempre vi o problema da Angola como uma única coisa falta de gestão a melhor é gestão marketing e business eu estudei isso com uma finalidade de ir para Angola nunca fui para ficar aqui ok mas infelizmente houve tantos ups and downs que eu olho para aquilo e vejo é uma coisa que para mim é irredutível quando é que vais lá? brother eu passei por lá em 2018 só horas e o que eu te quero dizer é que acaba por ser uma coisa para mim inexplicável eu não sou uma pessoa que se sente indiferente a ver 20 minutos a bater em uma porta do carro para pedir água para pedir coisa há coisas que são básicas não te consegue não te dá desacredir juro-te fico doente passo-me torres de lixo eu passo-me com Angola esquece odeio certas coisas eu sou um africano com comportamento europeizado eu gosto de ter net eu gosto de ter acesso a tudo eu gosto de comprar brother completamente tenho que estar ligado brother eu sou um fresh nigga ponto final parágrafo não me vais ver de tênis sujo não me vais ver de qualquer maneira eu odeio eu gosto de estar perfumado gosto de chegar no meu barbershop todas as semanas eu chego e não abro a boca tenho que estar ali limado no meu endia chego no meu cabelareiro até lavar a minha cabeça brother eu gosto de estar fresh do Anifo 7 eu não gosto de ficar ali por 3 horas de engarrafamento mas estou-me a cagar para essa palhaçada não tenho a mínima paciência bom, juro-te há uma coisa que eu estou a trabalhar ainda que é a minha paciência brother bom, juro-te bro, eu não tenho paciência para esse tipo de coisas então eu tenho a dizer eu sou um executivo eu sou um gajo que gosta de fazer eu não gosto de deixa ver tantas reuniões para criar aquilo brother olha, diz-me o que é necessário eu vou criar os meios para fazer aquilo acontecer eu sou esse gajo queres a decisão na tua mão brother mesmo que não seja na minha mão eu posso descer do pedestal para a parte de baixo desde que seja feito execução não me interessa a minha cena execução brother se eu te digo que eu tenho um álbum para sair eu não vou dizer que vou estar a gravar eu tenho um álbum para sair e tenho já um álbum para sair já para que saibas e tipo eu digo podes contar comigo não é porque eu vou estar a pedir eu tenho já em flasso da gama a cash conta comigo esse sou eu pronto só para que saibas é assim que eu também penso não, não, não brada este hotel galiano não é o tequila eu não sou essa pessoa as pessoas gostam de máscaras e de sorrir quando não obtecem sou uma pessoa completamente transparente humilde digo o que eu tenho para dizer eu vivo a minha vida não quero saber da vida dos outros não vejo muita televisão sou uma pessoa de constante pesquisa sou uma pessoa que gosta de estar a ler gosto de estar a informar-me gosto de tirar minhas próprias conclusões das coisas gosto de ser uma pessoa que possa fundamentar os assuntos não gosto de ser legue assunto nenhum brada eu não gosto de ser como apontam os tugas este é mais um preto uma tumba ninguém me diz essa coisa a mim eu nem admito essas coisas estás a entender porque você me expressava o suficiente e eles devem sentir essa vontade suficiente para tentar dizer a ti para te fazer sentir bem para comparar é pá tu nem me pareces eu vou dizer uma coisa mais deep do que essa viste a cena da Black Lives Matter não é? sim então sabes que a cena dos direitos aqui em Portugal sobre o negro ainda isto é um processo gradual de crescimento que ainda estão ainda estamos a tentar é um processo muito doloroso a tentar posicionar-nos em vários aspectos menos socialmente vês dois três quatro cinco niggas tens um na rádio tens outro na TVI tens outro não pode não pode tem que haver um de cada vez já então isto não é que as pessoas não tenham capacidade é assim o racismo estruturado é com essa base a estrutura não te quer lá foi o que aconteceu no caso do filme da Pixar da Pixar sim foi exatamente a mesma coisa não é que não houvesse negros para poder interpretar aquele papel é quem fez a seleção não quis que fossem negros os decision makers são essas pessoas que têm que ser açoitadas gravemente ok? se essas pessoas têm que ser posicionadas e pensar na palavra in não é exclusão portanto eu conto e dou a cara por certas causas não é porque é benéfico eu não sou o gajo de dar a causa porque vão estar-me a pagar ou vão-me a pagar é difícil comprar mas o seu mal é caro velho por isso é claro que tem que haver ali varas a sério para poder justificar o teu posicionamento e não é que não haja capacidade é simplesmente as pessoas que também estão na sua posição que não têm voz porque não lhes dão eu conto a cara por alguma coisa como foi o caso da Black Lives Matter e outras causas que eu estou que não sou a pessoa de andar a fazer um vídeo porque está aqui e filma isso não é apoiar isso é promoção entende? há mais de 20 anos que um gajo tem algumas associações que um gajo apoia algumas causas mas nunca me veste eu a fazer um vídeo dessas coisas a dar pão a dar comida não sei o que e dou e basicamente não é uma coisa que eu faça porque isso não interessa o que a mão esquerda faz a direita não tem que saber é um velho ditado então há pessoas que simplesmente para isto mudar tem que começar a deixar de passar da teórica para a prática só isto que eu tenho para dizer eu quero pessoas da prática não quero pessoas da teórica praxis as pessoas chegam e realmente podes contar com elas e dizer brother it's time to make moves ou machismo a família não tem essa é isso é isso é isso é isso como excellence família estamos a chegar à reta final dessa conversa conversa aqui sempre deep com o Thelma it's always deep mas antes de basarmos isso é para my personal feeling aqui no programa what you got estou top 5 all time de rappers em Portugal all time estou top 5 pessoal que você sabe as you wish old school whatever estou top 5 eu não posso dizer portugal porque a língua portuguesa abrange mais brother lusofonia ok lusofonia gostei shout out de moniga tile oh shit o nosso mal é do tile brother a sério yes sir brother isso não está em ordem então não tem ordem não está em ordem nenhuma ok rap tile já gosto do rap tile tipo sempre fui fã do bônus e que é mangrudas bônus nice gosto de moniga gula yes sir também quando meto o gula meto o sem e meto o vírus os três assim no mesmo patamar são uma das que tu quando ouvias fica tipo não 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 são pessoas que brada são umas bradas eu ouço o que eles fazem mesmo antes de terem acesso às pessoas normais tu já sabias que eles iriam atingir essas coisas? eu já sabia antes até da Tuga perceber porque eu sempre tive acesso a eles antes da Tuga ter acesso privilégio é um privilégio a Tuga de vez em quando é lenta e o processo gradual é tipo o trap é tipo as tendências é tipo amigos usavam para eu andar com afro de repente andavam com afro já era fashion entende? ah brother usavam para eu vestir assim calças hoje em dia hoje em dia são todos quilos hoje é tendência é tendência então agora andas com a roupa assim calças largas calças do teu avô e fazes tranças e se parece um cadastrado e parece que o Beca me fazia tranças já era fashion ou seja constantemente fashionably late mas isso é falta de viagem porque a malta o problema destas pessoas é delas é trabalhar o ano inteiro para irem para o Algarve e o Algarve é Tuga maluco entende? vai me matar a malta tem que viajar para perceber um bocado para evoluir um bocado e para estimular-se um bocado isso é um problema de muitas pessoas então tem que ver primeiro estranham mas depois entranham só que o processo de entranham de vez em quando é tardio é moroso é tardio e tu não tem quadras e finalizando a minha lista depois tenho duas caras Moçambique duas caras eu sou fã eu gosto de duas caras e outros e outros os moçambicanos também tem o Hernani da Silva não, não, não o Hernani também é meu bro mas brother os moçambicanos são tipo da lusofonia são tipos número 1 nem a Tuga está no nível 2 ah sério? não estou no nível deles eu estive lá ei brother esquece o slang deles porque eles estão a 13 horas da África do Sul ah sim, sim, sim brother o slang deles a forma tipo as duplas as triplas as métricas a forma que eles enquadram tipo man eu estou já a dizer e qualquer um repressivo que perceba de bars vai entender o que é que eu estou a dizer moçambicanos mesmo tipo em Angola estás entendendo também sempre curtir o do Abdiel sim e é um gajo overrated estás a entender é um gajo que eu gostaria que eu gostaria de ver o gajo mais em alta é um gajo que eu gostaria tipo aliás o Pipoca até fez-me um link para fazer uma cena com o gajo e era um gajo que eu gostaria de produzir-lhe um álbum tipo producers cenas a sério estás a entender há rappers heavy na banda mas precisam de uma direção o que é que achas do Piracnidio? eu nunca ouvi muito dele portanto eu gostaria de perceber exatamente aonde é que ele está atualmente estás a entender? para poder dizer ok man eu podia ir pela esquerda direita mas sempre fui um gajo open e eu gosto de pessoas open estás a entender? e aí vocês têm a sem-man energy brother tipo sou um gajo que consome estás a entender? e a finalidade você tem a mesma energy já, 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 já same energy certo man eu sou fã do Praga do Nigga Poison pai do rap criou leve estás a entender? gosto do Praga portanto tens aí uma lista estás a entender? pá e a outra isso vai ser um corte isso vai ser um corte que vai para o YouTube eu vou estar gato a dizer ah, alright boy tega a vontade eu vou estar com você é só amor e respeito tipo hoje em dia não, eu só gosto de dar mega shout out to people man não gastar energeticamente man I'm flossing bro é só assim família queria agradecer aqui ao Tequila estamos muito obrigado Manu muito tempo muito obrigado aliás três coisas eu vi também crescer ainda num pequeno quartinho onde vocês aglomeravam hoje em dia estou te ver aqui isto é um processo gosto de ver no bom caminho mantendo tu precisares tens o meu número estás em casa let's your boy family já sei que a tuba não tem um dono tem que rala de quem é que quer costurar yeah 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 one love people 24x7 mega love mega respect banda eu estou à espera de dar uma surra na banda a sério conserto a sério não quero só abraça passa aqui passa aqui isso na quintal tem que ser cenas a sério man let's make it happen família boa isso foi mais um extraordinário shout out para os meus patrocinadores cerveja tigra e também o nitel por acreditarem nesta normal aqui neste maluco danilo castro tudo o nosso estamos juntos estamos misturados foi peace e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri